23 horas e 28 minutos Tamo aqui socado no meio das vilinhas Obviamente fecharam a... Por causa das obras né Por causa das obras fecharam a rodovia Aí joga esse mundo velho de caminhão Essas estradas assim Tem um monte pra trás, ainda tem um monte pra frente E o semáforo fechou ainda Olha nós aí cambada, canal clandestino channel Tem uma pessoa dentro daquele carro ali É uma impressão minha Não é só uma jaqueta É só uma jaqueta né Ontem eu tava lá no meio de uma área industrialzinha lá Tentando fazer manobra Eu até gravei o vídeo também E o carrinho apartado né Num canto lá no Fuka Fuka Naquele Fuka Fuka Se a polícia pegar aqui dá B.O. né Eu tenho um conhecido lá na Itália Aquele restaurante lá com a mulher dele Casado, mulher dele O cara tem casa e tudo mais Aí deu aquele clima entre os dois lá Eles pararam no estacionamento E foram lá dar uma trocada no óleo Aí bem na hora lá Passou aquele famoso Carabinieri né Aquela polícia de lá Pegaram os dois Fizeram uma multa não sei quanto lá Pode não Eu tô voltando vazio aí né Continuação praticamente lá da Do vídeo que eu tava parado lá na beirada da estrada lá né Mas é pra encher linguiça aí mesmo aí Pra Botar conteúdo no canal né O YouTube mandou um e-mail pra mim lá Falando que Devido ao coronavírus Agora tudo é culpa do corona Devido aí ao O Heineken vírus né Ao Budweiser vírus Devido ao Brahma vírus Col vírus Agora tudo é culpa do Do vírus Falou que vão reduzir Acho que de 50% A monetização do canal Dos canais né Não no meu só né Mas dos canais Quem tem canal no YouTube aí Vai ver uma Uma certa Diminuição aí De 50% aí né Não sei se eles mandaram pra todo mundo Mas Léo que tá falando Molocão vem lá do cladilado na contramão Olha lá Olha aí Olha aí Aí eu peguei e respondi o cara lá né Falei assim Vai Reduziu 50% Os outros 50% lá Quem tava pegando Porque eu não tô pegando porra nenhuma O dia que é bom não entra Vou dar uma claridade Vou dar uma esclarecida aqui ó Será que faz luz? São seis em cima Mais duas Quatro Dez lâmpadas né Olha aí Top Tem tudo meio de ficar no escuro ó Aí é aquela né Quem depende disso aí pra viver Tá fudido Ou seja Quem fez dinheiro fez Quem não fez não faz mais Quem ganhou ganhou Quem não ganhou não ganha mais Eu acho que eles aproveitaram O negócio do Da antástica vírus Pra reduzir mais ainda o que eles pagam Eu sei que no Brasil Dá pra tirar alguma coisa ainda né Pelo fato do dólar Tá alto O real não vale porra nenhuma Os pagamentos são feitos em dólar né Ainda sai alguma coisa ainda Mas pra gente aqui Que o dólar não vale nada Vale nada Ele é mais baixo né Não tem vantagem nenhuma Esse pessoal aí Ele estava puxando a Amazon também né Isso é slam aí Em volta do galpão deles aí Da Amazônia Tá cheio de caminhão deles E eles faziam outro tipo de trabalho Rapaz até que me comentou lá Porque como caiu muito Caiu Drasticamente o trabalho deles também né Acho que eles fazem Se eu não me engano Eles fazem lá pra baixo Faz Europa né Faz internacional Aí eles passaram tudo pra Amazon Já um monte de motorista foi despedido Ontem e ontem Ontem antes de ontem que eu estava subindo lá Com a carga lá pra Peterborough Eu tinha um da Stobart Com um trailer daqueles Double deck né Aqueles de dois andar Aqueles altos Acho que ele foi encostar aí na beirada da estrada E deixou a roda sair né Afundou o caminhão na grama E eu estava com o trailer todo inclinado Pra um lado né Não conseguia sair né E a motorista Eles são os famosos derrubadores de ponte né E a motorista Se sair da parte da luz de noveia Vai ficar mais escuro E eu ainda tenho 126 milhas ainda Pra chegar lá embaixo Chegar a fazer a pausa E ir lá no depósito Engatar outra E subir pra Escócia Se não cancelarem Se não cancelarem Em um sul Milton Keynes Em um norte Em um norte Em um norte Vai pegar R$580,00 e mesmo? Eu não vou não Vou descer por aqui É isso aí galera Curtiu já sabe né, like pra fortalecer a amizade De noite não fica bom pra filmar com essa daqui Mesmo que a gente tenha aí um sistema de iluminação violento Mas a câmera não colabora né Então, curtiu já sabe né FUGUA